Os leões são os únicos entre os gatos que vivem em grupo. Os membros de um bando normalmente passam o dia em vários grupos espalhados que podem se unir para caçar ou compartilhar uma refeição. Um orgulho consiste em várias gerações de leoas, algumas das quais são aparentadas, um número menor de machos, reprodutores e seus filhotes. As leoas são as maiores caçadoras da África. Elas usam diversas estratégias durante uma caçada, mas uma leoa pode caçar sozinha e obter muito sucesso. Essa leoa avistou alguma presa. Uma leoa tem uma boa visão, pode ver uma presa de longe. Uma leoa é aquele predador que não tem uma presa definida. Ela pode atacar qualquer animal que encontra em sua frente. Ela vai na direção onde viu uma presa. Uma leoa vai tentar se aproximar o máximo que der de sua presa para poder fazer o ataque perfeito. Ela agora vai com todo cuidado para não ser vista. Entre as principais presas das leoas estão os antílopes e também os facocheiros, que são mais conhecidos como javalis africanos. É um facocheiro que a leoa está tentando pegar. Eles não percebem ela. Um facocheiro é presa de quase todos os predadores africanos, mas é um animal que pode lutar pela vida e pode ferir um predador. Ela se aproxima. Eles não percebem nada. Ela deita e fica olhando. Felinos são espertos e se aproximam de forma silenciosa de suas presas. Assim fazem ataques rápidos. Ela ficou um longo tempo só olhando e agora ataca com tudo. Até mesmo a leoa pode falhar numa caçada. O facocheiro escapou, correu muito e a leoa ficou com fome. Diz aí, acha que ela escolheu o facocheiro errado? Diz aí, acha que ela escolheu o facocheiro?